Boa noite povo de Magé, aqui quem fala é Luiz Máximo e venho aqui trazer algumas informações sobre essa briga entre CRT e Prefeitura de Magé. Fecha pedágio, abre pedágio, fecha pedágio, abre pedágio, quem é que está com a razão? Pois bem, em 2015 a CRT entrou com processo contra alguns manifestantes, processo esse de número 0039 834-74.2015.4.04.5114 barra RJ. Sendo que em janeiro de 2021 a CRT peticiona a juíza dizendo que está desistindo do processo. E a juíza vai e julga extinto o processo porque a CRT desistiu. Então esse processo que eu acabei de ler a numeração deixou de existir, né? Ele foi extinto por iniciativa da própria CRT que se manifestou pedindo a extensão do processo. Pois bem, o prefeito do município foi lá e abriu a passagem, arrancou o pino da Vila Recreio, libertando todos os moradores daquela região que estavam ali sitiados pela CRT. E olha que loucura, né? Nós questionamos às vezes que o tráfico faz barricada, coloca tronco, coloca sofá, impedindo o direito do cidadão de ir e vir. Pois bem, uma instituição faz a mesma coisa, só que agora de forma legalizada, impedindo o morador de passar. E aí alega, não, mas nós cadastramos os moradores que passam ali e liberamos a passagem. Isso é uma grande falácia, porque alguns moradores conseguiram se cadastrar. A grande maioria não conseguiu, tá? Isso para ter um desconto até de 50%. Pois bem, mas vamos voltar à questão do processo, tá? Então, a juíza extingue o processo, atendendo o pedido da CRT. Só que, por causa dessa questão de abre e fecha a Vila Recreio, tá? A CRT peticiona novamente e pede que a juíza determine que seja fechado. Isso dentro do mesmo processo que foi extinto. Olha que loucura. O processo é extinto. Se o processo é extinto, não cabe você fazer um processo se movimentar. Porém, para nossa surpresa, pasmem. A juíza determinou que deu uma liminar para a CRT, proibindo uma série de situações, inclusive permitindo que a CRT voltasse a fechar a Vila Recreio, dentro de um processo extinto. Pois bem, e aí, para ficar pior ainda, a juíza vai e marca uma audiência de conciliação entre CRT e a Prefeitura. Ué, mas se o processo é extinto, o CPV, que é o Código de Processo Civil, não permite que você venha movimentar um processo que já foi extinto. Se ele foi extinto, acabou. É como se você tivesse morrido e agora você quer que o seu corpo se manifeste novamente. Volte a andar. É isso que está acontecendo. Pois bem, agora, dia 17 de maio, às 14 horas, vai ter uma audiência de conciliação, de forma virtual, onde as partes, a Prefeitura, a CRT e várias pessoas que também foram notificadas na época por ter sido acusadas de fazer manifestação, essa coisa toda, deverão participar dessa audiência. Eu conversei com duas pessoas que estão citadas nesse processo e que deveriam estar, que foram intimados, entre aspas, para estar se pronunciando nesse processo. Eles nem sabiam que isso estava acontecendo. Bom, fica aí esse esclarecimento para você, Magêense, informação nessa que nós conseguimos junto a uma excelente advogada do município de Magé, que pediu para não dar o nome, que não precisava, ela só quer estar participando, ajudando o povo magêense, e ela foi ali e traduziu para nós o que diz esse processo. Pois bem, o que eu fiz agora? Mediante toda essa demanda, eu peguei todas essas informações e encaneei para o... Ai, 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 esqueci o nome. Para a Defensoria Pública Federal. Defensoria Pública Federal. Para ela ajudar o povo magêense nessa questão. Até porque todo esse processo agora é nulo. Não existe como você julgar um processo já extinto. Não tem como você pedir uma pessoa que morreu para se levantar e fazer alguma coisa. Então, boa noite para vocês e vamos esperar a cena do próximo capítulo para ver o que vai acontecer nessa audiência. Boa noite. Daqui fala o amigo de vocês, Luiz Máximo.